Hoje você vive o seu melhor momento de toda a sua carreira de compositor? Ou já teve um momento que dava melhor? Eu não vou nem falar de clichê não, tá? Não é clichê não. Eu acho que desde quando eu acertei 1%, eu venho vivendo o meu melhor momento da minha carreira. Sabe por quê? Porque assim, óbvio, que é uma grande montanha russa, tá? Se você olhar o que é o melhor momento, o melhor momento é o cara que tá com a música número 1. Hoje, nesse exato momento, um dos caras que eu mais admiro e que é meu parceiro lá de trás, das primeiras músicas, inclusive tenho várias músicas de trabalho com ele, é o Shilton. E o Júnior Gomes, que também é um dos meus maiores parceiros, tá lá no ranking primeiro, segundo, primeiro, segundo de tocado na rádio. Só que quando você acerta um grande hit, que é o caso de alguns compositores, por exemplo, naquele momento que eu acertei a 1%, todo mundo veio atrás. Depois eu vim com medo bobo, depois eu vim... Mas assim, cara, é uma coleção de situações no ranking da rádio, entendeu? Então, pegando a carreira agora que você pega os cinco anos, dos últimos cinco anos, a minha música é a terceira, é minha e do Benício, né? Seu hit, mas é minha e do Benício a escrita dela. Nos últimos cinco anos, eu tô em terceiro, só perdendo pra Camarote, parabéns pra você. Camarote é um hit de dois hits. Ele é um hit fenômeno porque ela é um hit, e ela é um hit fenômeno porque ela é um hit de um cara que naquele momento era um hit. Tá entendendo o que eu tô falando? O safadão era o grande nome do momento. Então, assim, cara, eu vivo diariamente essa melhor fase da carreira, mano. Por que você acha que... Por que que se deve a isso, assim? Aí é que vai. Desde o momento que eu comecei a trabalhar, até hoje, o hit é o mesmo. Você não para? Não paro. Se você que acompanha a minha rede social, se você acompanha... Pode perguntar qualquer... Pode parar em qualquer lugar, qualquer parceiro de composição minha e perguntar como é que é o meu hit é o meu hit. de trabalho. Eu sou 100%, 100%, 110% entregue ao meu trabalho, cara. Porque, assim, trabalho de compositor não é só compor. É compor, é estudar pra... pra... tá sempre atento a tudo que tá acontecendo. Porque, como eu acabei de falar, o mercado tá toda hora mudando. Tá toda hora mudando. Eu viajo pro exterior pra poder estudar tendência e trocar linguagem e ver o que que tá acontecendo. Eu tenho que me relacionar, tenho que ter um bom relacionamento. E uma hora você tá bem com um artista e o cara tá te amando. Na outra hora você tá bem com outro artista e na outra hora com outro artista. É um ciclo muito louco. E eu passeio em todos os... os... os ritmos. Eu gravo do funk ao pop, ao rock, ao não sei o quê. Então, assim, e mais do que isso? Eu também sou muito dedicado à parte comercial. Como é que eu vou fazer pra essa música chegar onde ela merece chegar? Não é só você sentar e eu vou sentar aqui contigo e compor. Se eu sentar contigo aqui e compor, a música vai ficar massa, do caralho, massa. Mas ninguém vai gravar, cara. Agora, às vezes é preciso eu trabalhar a minha música de trabalho. Naquele momento foi a 1%. Como? Eu trabalhei a música mostrando pra todos os artistas, até ela chegar no artista e ela virar o que ela virou. Se eu trabalhar errado minha música ou se eu não trabalhar minha música, acabou. É igual um artista, só que o artista trabalha pro público. E eu trabalho pro artista. Tá entendendo como é que funciona? O meu público, entre aspas, é o artista. O meu ouvinte é o artista, o empresário, que vai ver aquilo ali como uma situação de sucesso. Então, assim, mano, são 24 horas trabalhando, domingo a domingo, sem feriado. E é assim que funciona. Não tem outro jeito de chegar. E é a mesma coisa quando eu era lá atrás. Era desse jeito. Então, eu acho que por ser dessa maneira, a gente chegou até aqui. E respeitando todo mundo também, né, pô?